Olá, capricornianos! Sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Isabelle e eu tô aqui hoje pra trazer mais uma leitura intuitiva pra vocês. Lembrando que é uma mensagem geral, então pode ou não ter algo aqui pra você. Pegue só o que ressoar e caso não tenha nada, não force. Você pode olhar os seus outros siglos fortes do mapa, tá bom? Lembrando também que é muito importante que vocês assistam o vídeo até o final, porque no meio ou no final da mensagem vão surgindo novos conselhos ou direcionamentos que podem ressoar com você, tá? Olha, gente, hoje temos uma convidada especial. Né, Atena, minha filha? Hum? Ai, meu Deus, coisa linda! Né, filha? Então, se vocês ouvirem algum miadinho, tá? Eu olhando pra baixo, é a Atena fazendo bagunça aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos ver qual é o grupo de capricornianos que nós vamos nos conectar hoje. Sem bagunça, tá, filha? A vitória! Começamos com a melhor carta do tarô, do Baralho Cigano. Que isso, capricornianos? Os rios, carta de Mamãe Oxum, o Sol. Aqui, capricornianos. Meu Deus, que isso? Vou tirar mais. Tô sentindo uma energia... Ó, saiu a carta do aviso. Uma energia muito boa aqui pra vocês. Podem ser cancerianos. Cancerianos não, capricornianos. Aqui, pode ser, vocês, pode ser inclusive um capricorniano... Uita! Salve, mãe Ansan. Aqui, gente do céu. Que energia é essa, capricornianos? Tá vendo a Atena, minha filha? Aqui, vocês conseguiram... Aqui, algum capricorniano... Pode ser um capricorniano com ascendente em câncer, ou lidando com algum canceriano, né? Ou aqui, vocês conseguiram algo que vocês estavam almejando, tá? A carta da vitória. Tá? Vocês conseguiram algum relacionamento, algum emprego. Ou então, vocês conseguiram simplesmente ficar bem com vocês, o equilíbrio que vocês buscavam. Então, sabe? Olha aqui. A paz interior. Sinto aqui, capricornianos, muito em paz. Muito tranquilos. Muito... Sentindo, assim... Uma energia de prosperidade muito grande. Uma energia de possibilidades muito grandes. Vocês sentindo vontades aqui de criar novas coisas. tendo muitas ideias, fazendo muitos planos, querendo progredir, querendo expandir, querendo se permitir novas coisas, querendo ter sucesso. Vocês aqui, capricornianos, são uma energia maravilhosa. Maravilhosa. Meu Deus. Querendo plantar novas coisas. Vocês aqui, se dedicando a novos projetos. Que... Que isso? As honrarias. No fundo do deck, a estrela de cinco pontos. Capricornianos, eu vou ter que parar o vídeo um minutinho, tá? Porque eu preciso fechar minha janela que tá aberta, que começou a cair o mundo aqui. Já volto. Pronto, voltamos. Gente, do nada é uma chuva, assim, caindo o mundo aqui. Inclusive, se faltar energia, vai ter algum outro corte. Espero que não falte. Mas aqui, que energia maravilhosa é essa? Que energia maravilhosa é essa? Vocês aqui, capricornianos, se realinharam ao propósito de alma de vocês. Sabe? Vocês aqui conseguiram se reequilibrar energeticamente, ou estão se direcionando pra isso, tá? Se você ainda não está nessa energia, você pode estar se direcionando pra isso. Vocês expandindo aqui, vocês progredindo, vocês se direcionando ao sucesso. Vocês já se sentindo vitoriosos, vocês já se sentindo essas possibilidades todas se direcionando pra vocês. Houve aqui, com certeza, um trabalho, capricornianos, de muita dedicação de vocês, de muita busca de vocês. Sabe? Aqui, pode ser aqui, inclusive, capricornianos que por muito tempo se conectaram, pediram direcionamentos, pediram... Podem ter consultado a espiritualidade de alguma forma, pode ser através dos vídeos de tarô, mas pode ser. Eu sinto aqui alguém consultando a espiritualidade, sabe? Indo em centros espíritas, pode ser. Vocês frequentando... Houve aqui um período onde você buscou, sim, ter uma vida mais justa, mais saudável, com mais propósito, se curar de feridas, melhorar a você mesmo. Por que eu tô falando isso? Porque aqui é um reflexo do que você plantou, sabe? E, ao mesmo tempo, o que você tá desejando fazer agora, capricorniano, seja lá o que for, se você entrou no relacionamento, se você entrou no novo emprego, se você tá querendo empreender, se você tá pensando em construir algo, eu senti aqui. Mas em fazer algo em específico, aqui é uma confirmação, assim, direta e reta. Faça porque o sucesso é garantido, o sucesso é proporcional à sua dedicação, eles estão falando, tá? As chances de sucesso aqui são muito grandes, porque você já tem o merecimento, tá? Mas o que você plantar, você vai colher. Você vai ter sucesso, você vai progredir. E aqui, inclusive, podem ser pessoas trabalhando com internet, tá? Trabalhando... Sinto algo, assim, grande. Porque o sol, gente... Primeiramente, que pode ser algo que vocês amam, né? Segundo, porque o sol, ele fala de... O sol, a luz chega em qualquer lugar, né? O sol está em qualquer lugar. Então, aqui, vocês, sendo direcionados pela espiritualidade a fazer coisas grandes aqui, capricornianos. A fazer coisas grandes. Um novo projeto que surgiu. Pode ser aqui você construindo algo junto de alguém. Mas vocês aqui, agora, capricornianos, nesse momento, são terra fértil. O que vocês plantarem agora, tem muita chance de... Progredir e trazer muito sucesso pra você. E vitalidade, tá? Né, minha filha? Viu só a energia dos capricornianos, filha? Olha aqui, transmutação. Alguém aqui passou por um processo de transmutação. Um despertar espiritual gigantesco. Onde você olha pra trás e, ao mesmo tempo que você se reconhece, você fala assim... Caramba! Como que eu fui capaz de fazer isso? Como que eu fui capaz de agir assim? Você agora, muito mais consciente. Então, é isso. Alguém aqui transmutou. Transmutar é deixar pra trás uma versão sua. E agora, acessar uma versão sua de consciência. Uma versão mental, emocional, espiritual, física. Tudo mais elevada. Com mais consciência. Com mais maturidade. Com mais propósito. Com mais conexão. Sabe? Vocês agora, iniciando uma nova... Primeiramente, uma nova versão de vocês. Onde vocês estão aprendendo até a lidar com as novas vontades de vocês. Com os novos sonhos de vocês. Com... Sabe? Com essa nova visão que você tá tendo. Tá? Vocês podem estar passando aqui, inclusive, por muitas catarses. Né? Catarse é quando você ressignifica uma crença. Quando você ressignifica alguma dor. Isso é uma catarse. Tá? Que lindo, capricornianos. Pensamentos desejosos. Vocês realmente revendo crenças. Revendo limitações. Revendo condicionamentos. Né? Revendo algumas coisinhas que você acreditava ser... É... Sabe aquelas coisas que você é ensinado que é ruim ou que é bom? Você revendo essas crenças. Essas coisas... Aqui, aquelas coisas também onde você tinha uma visão limitada sobre alguma coisa. Por ignorância ou por medo. E agora você entendendo que não é nada disso. Sabe? Esses preconceitos bobos, assim. É... Enfim. Você passando por um processo aqui de... De... De até mudar aqui a forma que você pensa. Sabe? Se você pensava muito no negativo. Você pensando no positivo. Se você se sentia muito limitado. Você agora se sentindo possível de tudo. Aqui também algumas pessoas fazendo trabalhos de mentalizações. Tá? Vocês aqui com uma ideia muito fixa na cabeça. E vocês trabalhando... É... Em relação a isso. Trabalhando em relação a essa ideia. Consciência. Olha aqui. Vocês muito mais conscientes em relação à vida. Vocês expandindo a consciência de vocês. Vocês entendendo muitas verdades do mundo e da vida. Vocês focando agora no que vocês querem. Com muito mais consciência. Com muito mais certeza. Vocês dando passos. É... Vocês... Agora é como se vocês estivessem dando passos. Vocês não estão preocupados mais em correr. Porque vocês sabem que os passos que vocês estão dando. São passos firmes. São passos sólidos. São passos concretos. Que vão te levar onde vocês querem. Vocês aqui não tem dúvidas disso. Para algumas pessoas é o amor. Vocês podem já estar com alguém. Ou vocês podem estar se direcionando a isso. Tá? E ao mesmo tempo. Se for profissional. Vocês trabalhando com algo que vocês amam aqui. E é essencial que vocês façam algo que vocês amam. Que vocês estejam em bem estar aqui. Tá? Agora você tem que aprender a se colocar em lugares e situações que te façam bem. Em primeiro lugar de tudo. Tá? Então se você está no amor. No relacionamento que te faz mal. Não é amor. É apego. Tá? O seu lugar não é ali. Se você está no emprego que você não gosta. O seu lugar não é ali. Tá? Valores. Você realmente revendo aqui. O que você realmente gosta. O que você realmente valoriza. Você aqui passando por catarsis. Olha. Questionamento. Você revendo crenças. Você aqui até algum aquar... Um aquariano. Gente. Vocês podem estar lidando com aquarianos. Ou ter ascendente em aquário. Mas aqui vocês capricornianos. Vocês aqui até tentando... Como vocês despertaram aqui. Vocês estão numa nova consciência. Vocês com muitas novas vontades. E você tentando fazer tudo ao mesmo tempo. Pode ser aqui. Tá? Você aqui percebendo que coisas que antes você valorizava. Agora você não está sentindo vontade mais. Sabe? Pode ser que eu sempre amei fazer tal coisa. Agora eu não estou gostando. Não sei por quê. Porque você transmutou. E uma coisa que eu não gostava tanto. Agora eu estou amando fazer. Porque você amadureceu. Você transmutou. Então você está se readaptando a essa nova realidade sua. Tá? A essa nova versão sua aqui. Capricorniano. O que mais para os capricornianos? Possibilidades. Olha aqui. Você se tornou águia capricorniano. Você agora é visando com muito foco. Com muito objetivo. Com muita certeza. O que você quer. Lembra que eu falei vocês se sentindo capazes de muitas coisas? Querendo fazer muitas coisas? Olha aqui. Vocês analisando todas as possibilidades. Querendo dominar o mundo. Querendo fazer tudo que vocês não fizeram. se sentindo completamente capazes. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha minha filha. Caiu. Aqui ó. Inocência. A carta da inocência fala de você se entregar. É como se você soubesse agora aonde você pode pisar. Aonde você pode se entregar. Não minha filha. Aí tá a câmera. Gente. Pera aí que a Atena tá ali na câmera. Filha. Vem aqui. Vem. Atena. Minha filha. Vem aqui. Ô minha glória. Gente. Se a câmera cair é porque a Atena está no suporte da câmera. Filha. Vem aqui com a mãe. Vem. Mais uma carta pros capricornianos. Ela tá querendo pegar o incenso. Vocês acreditam? Uau. Os amantes. Aqui alguém com certeza atraindo o amor de almas. A alma gêmea. E por isso toda essa expansão. Aqui vocês já podem inclusive estar no relacionamento de almas gêmeas. Com Ares, Leão e Sagitário. Touro, Virgem e Capricórnio. Signo de vocês, né? Tá? Também sinto peixes, Câncer e Escorpião. Mais forte peixes, tá? Vocês aqui, ó. Se direcionando ao relacionamento de almas aqui. Se reaproximando. De uma alma gêmea sua. Vou tirar mais uma. Tô gostando dessa energia dos capricornianos desse mês. Eita. Moralidade. Vocês realmente revendo aqui. Filha. Sai daí, meu amor. Vocês aqui realmente revendo condicionamentos. Revendo valores. Revendo o que é certo e o que é errado. Vocês tendo... Agora aprendendo a ter... A opinião própria de vocês em relação a diversos assuntos. Sabe? Pode ser que você, por muitas vezes, se deixou levar... Ó... Pelo... Pela opinião dos outros. Pelo que os outros faziam. Sabe? Por mais que você acreditar... Sentisse, assim, que podia ser diferente. Mas você, por muito tempo, se deixou levar. Porque todo mundo fazia e você preferia assim. Você não queria ter trabalho. E você se deixou levar. Mas agora você chegou no momento onde você tá revendo tudo. E é muito importante que você não tenha apego ao passado. Que você solte essas crenças. Tá bom? Que você se permita mudar. Que você se permita sair da zona de conforto. Que você se permita as mudanças que vão chegar pra você. Tá bom, capricorniano? Então, é isso que eu vejo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Que eu tenha contribuído e ajudado vocês. Se você chegou até aqui, não esquece de curtir, comentar e compartilhar o vídeo. Também é muito importante, se você ainda não é inscrito, que você se inscreva e ative o sininho. Tá bom? Vem cá, meu filho. Vamos dar tchau pra eles. Tchau!